Bom, boa tarde, nós vamos dar início ao quarto painel do CASB sobre o tema da polarização no mundo, polarização política. Hoje o tema será a Europa, a polarização na Europa. E vão participar como expositores a companheira Florence Posnanski, da França, que é cientista política, o deputado Fera Kossak, da Alemanha, que representa o DELINC no Parlamento de Berlim, e Josué Medeiros, cientista político, professor da UFRJ, conselheiro do CASB. Bom, esse é o tema, nós estamos combinando uma ordem... Bom, cumprimento a todos aqui, Josué Ferrar, bom debate. Florence, que é um bom debate, bom tê-la conosco. E Florence fala português, certo? Viveu no Brasil um tempo, e que bom que pode estar aqui conosco. Bom, vamos iniciar com a Florence, falando, nos apresentando o quadro da Europa. Então, com você, Florence. Já vai direto, então. Está certo. Obrigada. É um prazer. Eu estou achando estranho falar aqui no meio dessa caixinha, sabendo que na frente tem várias pessoas que não estou vendo, talvez pessoas com quem eu cheguei a militar um tempo atrás, quando eu morei no Brasil e tive a honra de acompanhar vários lutadores e lutadoras das fundações aqui do Brasil. Agradeço pelo convite e aproveito para mandar as saudações. Aqui já é noite, estamos na França. Então, eu fui convidada a falar um pouco do crescimento da extrema-direita aqui na França. E eu pensei em minha fala em três eixos. Eu pensei primeiro em definir um pouco de qual extrema-direita se trata, né? As extremas-direitas são diversas e você sabe disso muito bem, porque estão estudando todos os aspectos. Então, definir um pouco do que se trata nessa extrema-direita francesa. Detalhar um pouco o fenômeno. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo seria o fenômeno de crescimento. por que cresceu, como cresceu, quais são os fatores de crescimento. E responder a pergunta que é mais atual, né? A gente está saindo de um processo eleitoral que quase estava dando a extrema-direita vitoriosa, mas não deu. E a pergunta que eu tenho dentro de mim, que eu quero compartilhar com vocês, é até quando essa barragem contra a extrema-direita vai durar, né? Vai continuar a ser efetiva. Eu tenho 20 minutos, é isso? Sim, estou vendo mais cada vez. Tá, se precisar de me avisar, eu vou tentar olhar aqui, são as sete e sete para mim. Primeiro, então, detalhar um pouco a característica da extrema-direita francesa, que não é uma extrema-direita recente, né? É um fenômeno muito antigo, que vem de várias correntes, um corrente oriundo da realeza, um corrente oriundo da toda a repressão em torno da Guerra da Argélia na época da Argélia francesa, onde, inclusive, o próprio Jean-Marie Le Pen construiu toda a sua retórica. E eu vou apresentar depois, porque teve um grande trabalho feito pelo movimento antifascista francês em mapear detalhadamente todas essas esferas. Mas, em termos de característica, em termos de programa, o que eu posso dizer é que é uma extrema-direita que tem um nacionalismo forte, então, não tem essa dimensão internacionalista ou aberta às redes internacionais, como pode ser, por exemplo, uma extrema-direita latino-americana. Ela vê a centralização do poder em torno do Estado com uma dimensão muito autoritária do Estado. Ela não tem essa visão do parlamentarismo. A gente vê, de novo, retóricas em torno da questão da centralidade do trabalho, as dimensões corporativas, de classes, em termos de trabalho, não em termos de classe social, mas em termos de dimensão do trabalho. É uma dimensão elitista, meritocrática, muito anti-universalista, com esse eixo central genofóbico, racista, anti-LGBT e anti-mulher, apesar de que uma das grandes, eu diria anti-feminista, uma das grandes novidades dessa campanha, agora, à extrema-direita, tentou muito adaptar seu discurso para aumentar o seu eleitorado feminino e tem conseguido, em alguns aspectos, empautar uma dimensão da proteção da mulher, em alguns aspectos, mas sempre com as dimensões da segurança. O próprio movimento da extrema-direita tem movimento de mulheres, que, inclusive, reivindica o 8 de março, mas com uma retórica, uma análise política muito reacionária. O que é importante caracterizar, e eu não vou detalhar muito, porque acredito que seja uma das coisas que vocês enxergam em vários espaços, é que é um movimento de massa organizado, que tem uma estratégia de mobilização de massa, das classes populares, muito forte, e tem uma grande força na sua capacidade de organizar a batalha cultural. Nós enxergamos, hoje, o Rassemblement Nacional como a principal força política adversária ao nosso movimento de classe operária de esquerda. Inclusive, é um movimento que tem crescido muito em vários aspectos. Eu identifico, hoje, três públicos-alvos bem distintos. Um dos mais tradicionais é uma forma de elite conservadora, de direita, a gente chama ela da elite do sul, que é muito as regiões do sul da França, onde tem o sol, e os velhinhos vão morar no sul da França, porque é mais quente. E ali a gente tem os grandes bastiões históricos, políticos, também a extrema-direita política, de convicção. Mas sempre mais, já há muito tempo, aquela extrema-direita do norte, operária, onde a gente enxerga uma disputa em termos de eleitorado entre um eleitorado mais próximo da esquerda e um eleitorado popular também, pobre, desqualificado, precarizado, que vai sempre mais na tendência da extrema-direita. E isso talvez nas regiões urbanas, suburbanas, e o terceiro eleitorado muito forte é o eleitorado rural, principalmente com o perfil dos agricultores, que são pequenos empresários, autônomos, e que enxergam nesse perfil a legitimidade desse, dos seus pontos de vista, políticas, né? Então, o que a gente enxerga, e essa eleição de 2024 agora realmente é o marco disso, é como que a extrema-direita tem se expandido diversamente nas diversos espaços do território, e é o que faz que realmente eles têm, eles conseguiram um poder razoável para conquistar um aumento no parlamento, porque nas eleições francesas, nas legislativas, a França vem dividida em distritos, então cada distrito tem sua realidade territorial, e aí elege um deputado, então para você conseguir uma maioria no parlamento você precisa alcançar essa diversidade de territórios, né? E a extrema-direita conseguiu construir isso, eu vou detalhar, vou voltar um pouquinho mais, mas um dos outros fatores é, característica é esse apoio da elite burguesa e da relação com o capital. Eu vou fazer um compartilhamento de tela para apresentar esse mapa da extrema-direita, que é um mapa muito interessante, depois eu compartilho o link porque não vai dar para vocês verem tudo, mas ela tem a força de identificar um pouco essa nebulosa, esse é um mapa. Vocês estão enxergando, queria só saber se vocês estão vendo o esquema de maneira grande ou pequena, assim, onde vocês estão para ver se eu preciso fazer zoom ou não. está bem, está visível. Está visível. Eu vou só detalhar um pouco as cores, vou fazer até um pequeno zoom maior. Beleza. nesse mapa, a gente vai distinguir em azul aqui as partes da extrema-direita eleitoralista, que a gente vai considerar, então, que são esses que a gente vê mais, os partidos políticos. Então, a gente tem aqui o Rassemblement Nacional, com Jordan Bardet, Lamarine Le Pen, os históricos, que tem uma postura política que seria nem esquerda nem direita, com essa dimensão populista também, muito próximo do povo, com um discurso assim, e aí a gente, inclusive, com o Rassemblement Nacional, detalha bem a mudança, o Front Nacional do pai, Jean-Marie Le Pen, era um partido abertamente xenofóbico, e aí a Marine Le Pen tem construído essa desfacização do discurso e permitido que o Rassemblement Nacional se tornasse um partido sempre mais frequentável, entre aspas. Acima, a gente tem toda a mudança em torno de Eric Zemmour, que foi o candidato nas eleições presidenciais, a gente teve dois candidatos, o Eric Zemmour é um ex-jornalista, e ele tem vindo com uma orientação mais à direita, com uma dimensão de fortalecer uma direita mais extrema, mais radical, né, e aí junto com ele nós temos uma parte da direita conservadora que vocês talvez ouviram falar do Eric Ciotti, que foi o que abertamente agora nessas últimas eleições partiu, deixou a direita conservadora, os republicanos para entrar nessa parte, então vamos dizer que essa parte azul é a parte dos partidos políticos, e aí o interessante é ver que essa fachosfera, como a gente chama, ela é muito maior, ela tem movimentos sociais, aqui a gente tem o universo reacionário, os católicos tradicionalistas, toda a mobilização que aconteceu contra o casamento gay, todos os anti-aborto que sempre se exprimem, não deixam de manter uma presença, fazer umas campanhas às vezes importantes, apesar da França ter colocado na Constituição recentemente o direito ao aborto, é um movimento forte, e a gente tem alguns movimentos ativistas, alguns inclusive proibidos, alguns violentos, é o caso da Action Française, que é um movimento muito antigo, Generação Identitaire, que foi um movimento também que foi dissolvido, mas que continua, é um movimento de mulheres que eu estava falando, chama Nemesis, movimento estudantil, que são essas construções que contribuem a organizar a luta, a presença ao nível popular, aqui não vai dar para ver, mas para quem se interessa tem um mapeamento na França de onde se encontram todos esses grupos, inclusive nós chegamos aqui a figuras mais violentas, como a parte dos torcedores de futebol, os próprios quinnédicos e tudo estão conectados com figuras. O que a gente vê sempre é que figuras que chegam nos quadros do Rassom Plum Nacional, a grande maioria tem um passado nesses espaços e não é difícil identificar posturas, posicionamentos anteriores a essas pessoas que causam problema. E aí a outra grande parte é a parte midiática, sempre tem mais meios de comunicação que estão ou ajudando a fortalecer a extrema-direita ou abertamente de extrema-direita com influenciadores de vários perfis com suas dimensões mais ou menos violentas, Papacito, por exemplo, ele fez um vídeo chamando a matar militantes da França e sumiça, então ele abertamente defendeu essa violência e aí a gente tem meios de comunicação muito poderoso como é o caso do CNU, o Vincent Bolloré que é um empresário católico que é dono de muitos canais de comunicação e muitos jornais também que contribuem então nessa construção dessa narrativa de extrema-direita direita eu não vou detalhar mais porque eu acho que fica difícil para vocês verem mas eu queria mostrar essa dimensão de tela de construção coletiva porque é muito importante ao entender e eu acho que esse trabalho muito valioso de ter conseguido construir esse mapeamento então depois eu compartilho a tela o link para vocês analisarem melhor alguns dados importantes mas é importante mostrar como é que o crescimento violento da extrema-direita nos últimos dez anos em 2017 as últimas eleições legislativas a extrema-direita conseguiu oito deputados foi quando foi o primeiro mandato de Emmanuel Macron e em 2022 no segundo mandato do Emmanuel Macron já o crescimento tinha acontecido e passou de oito deputados para oitenta e nove deputados então crescimento de dez vezes mais e agora em 2024 quando aconteceu a dissolução da câmara o crescimento ainda aconteceu eles passaram de oitenta e nove deputados a cento e vinte e seis então nós temos um bloco político construído consolidado enraizado que não vai sair tão facilmente né está disposto a permanecer e a estar como foi falado muito agora nesses últimos semanas as portas do poder e eu diria que na verdade eles já colocaram vários pés no poder primeiro com o apoio das mídias mas também com a relação que tem se construído com o bloco da elite burguesa capitalista representado hoje com o Macron é qual são os elementos que a gente pode que alimentam né esse crescimento vários fatores alguns que são mundiais gerais né na França nós temos né quando eu estava falando dessa extrema direita do norte nos setores populares nós temos o fator da desindustrialização política imagino que o Ferrat vai falar sobre isso também na Alemanha né desculpa desindustrialização em geral então precarização dos setores destrução dos lugares das indústrias de lugares de organização política né entre operários então precarização esse nível destruição dos espaços de representação popular destruição dos espaços de solidariedade e isso aumenta né o pensamento xenofóbico e o medo do outro né a crescimento das desigualdades aumento de maneira geral e aí a gente vê já a responsabilidade do poder atual do discurso securitário do discurso autoritário da segurança então essa cultura né da segurança da proteção do autoritarismo da repressão geral em vários espaços da sociedade justifica permite deixar essa voz essa visão de mundo mais legítima e eu diria que o Macron contribuiu muito a acelerar esse crescimento por várias razões a chegada do Macron ao poder destruiu totalmente o bloco tradicional esquerda direita e aí ele realmente obrigou vamos dizer as esquerdas e as direitas a se posicionarem de uma forma de uma radicalidade e ocupar essa dimensão capitalista neoliberal por um lado inclusive para nós a esquerda facilitou a discussão porque a gente define claramente inclusive nos lados mais vamos dizer mais social democrata do pensamento esquerdista toda essa dimensão que a gente chama de Macron compatível que é esse universo neoliberal essa política neoliberal que o Macron encarna mas por outro lado isso tem acelerado a permeabilidade de uma direita conservadora republicana que não conseguiu espaço político para existir enquanto tal porque ele foi roubado pelo Macron e que escolheu então fortalecer o campo da extrema direita e isso tem ajudado ajudado muito nesse processo e aí eu diria que junto com o Macron tem se construído uma relação de dependência mútua entre o Macron e a extrema direita que é extremamente perigosa porque vai contribuir a fortalecer ainda mais eu lia recentemente um tweet do companheiro Breno Altman que falava de eu não cheguei a achar a citação mas ele comentou a citação de um cineasta italiano que chama Pierre Paulo Pasolini dizendo que a burguesia então era uma citação lá dos anos 70 a burguesia inventou-se uma construir uma alimentar a extrema direita para inventar-se um antifascismo para ajudar legitimar-se com isso então é uma espécie de dupla negação e isso é exatamente o que a gente está observando atualmente Macron identificou que seu inimigo principal seu único inimigo com quem ele queria disputar para evitar que a esquerda chegue no poder é a extrema direita mas é também um aliado ou seja ao colocar a extrema direita como inimigo principal essa estratégia faz que tudo gira em torno daquilo e obriga como aconteceu sempre a esquerda a apoiar o Macron no momento da vitória e é o que aconteceu em 2017 o Macron foi eleito com o apoio dos votos da esquerda em 2022 e ainda agora com as eleições eu não sei qual que é o nível de conhecimento que vocês tiveram agora do detalhadamente da eleição que aconteceu posso voltar a falar sobre isso mas isso é muito nítido essa construção política de dependência nós tivemos por exemplo casos foi informado que houve encontros secretos entre o Macron não o Macron mas o representante do governo e o Bardella Jordan Bardella a Marine Le Pen para justamente conversar isso foi chegou a ser informado agora de recente e a gente vê também como o fato interessante agora logo do primeiro turno logo depois do primeiro turno a bolsa dos valores cresceu muito no resultado do primeiro turno ao ver que a esquerda não teria condição de governar e ao ver que a extrema direita podia construir um pacto um acordo uma estabilidade política com a burguesia atual então esse é um fenômeno que é muito perigoso porque faz que a proeza de mobilização que a gente conseguiu que a esquerda conseguiu para evitar né a a chegada ao poder a maioria absoluta no parlamento da extrema direita essa enorme mobilização que a gente fez é algo que nos custou muito a todos né e a gente precisou de fazer essa tamanha mobilização para evitar isso né e a gente chegar inclusive num caos político atual onde o Macron vai voltar a governar continuar a governar como se nada aconteceu então essa barragem ela é muito sutil e ela está se rompendo ela praticamente está esgotada já né porque vários a extrema direita conseguiu implementar já ao governo vários pontos a lei de imigração que a gente acabou de aprovar recentemente é uma lei que já é parte da agenda política da extrema direita já está ali então quando eu falo se a extrema direita está à porta do poder ela já constrói com a sua agenda política o Macron precisa de emplacar dentro da sua agenda política elementos da extrema direita para se legitimar eu já vi que eu passei os 20 minutos passa sempre mais rápido que a gente imagina eu só queria falar uma última coisa que é talvez para mim a coisa mais preocupante é a questão da diversão das responsabilidades em termos de violações aos direitos humanos e aos princípios republicanos com o genocídio na palestina a extrema direita conseguiu uma vira e volta histórica a se tornar aliada de Israel e a conseguir uma legitimidade por parte de todos em se tornar a favor e apoio aos judeus então todo seu discurso anti judeu que foi um discurso histórico porque toda a construção da nossa extrema direita é baseada sobre apoio ao nazismo perdeu totalmente força entrando nessa legitimação que a extrema direita conseguiu fazer participando das apoios contra apoio às manifestações contra o antissemitismo etc e ao revés nosso movimento principalmente a France Insoumise que foi o único movimento que realmente denunciou o genocida na Palestina está agora sofrendo a etiqueta do antissemitismo mas é uma dimensão que virou claro agora na opinião política francesa é assim o próprio Macron fala disso fala que a esquerda é uma extrema direita antirepublicana a France Insoumise isso é uma coisa extremamente perigosa porque essa inversão de símbolos políticos ela chegou para ficar e ela é praticamente impossível de se tirar nesse contexto e para mim essa barreira que era essa barreira simbólica histórica né do que representa a extrema direita que inclusive alimenta o medo ela está se rompendo então então estamos ali na margem a gente conseguiu agora evitar a chegada do poder a conquista da maioria parlamentar mas daqui a pouco daqui a alguns anos nós vamos ter que refazer esse trabalho tudo de novo eu fico por aqui porque eu já passei um pouco do meu tempo e eu imagino que a gente vai voltar a falar e eu estou muito interessada também a escutar o Ferrati para entender como é que está lá na Alemanha obrigada muito obrigado Florence num português perfeito nos ajuda a compreender com dados e análises a a importância da do processo francês não passo agora ao companheiro Ferrat com 20 minutos na verdade a nossa colega francesa poderia continuar falando porque ela diz exatamente o que eu vou falar como as coisas se sobrepõem isso é claro mas eu gostaria de começar a falar sobre a Alemanha sobre a França do ponto de vista da Alemanha nós acompanhamos as eleições da França e nós tivemos um grito de júbilo de que a esquerda venceu lá mas quem ganhou quem perdeu nesse contexto é uma pergunta importante porque a direita não perdeu a esquerda em uma situação complicada não tão como na Alemanha mas é uma situação complexa porque a situação pode virar a qualquer instante isso nós vemos também na Grã-Bretanha os Torres perderam e o partido dos trabalhadores está no governo mas para onde foram os votos os votos aumentaram para a direita então em nível europeu esse deslizamento continua em alguns momentos conseguimos não recuar a direita mas interromper a sua ascensão mesmo assim é importante ver por exemplo na Itália nós temos uma presidente fascista que que claramente se coloca do lado do regime de Mussolini e honra na Itália nós vemos manifestações de nazistas como nosso conhecimento da época dos nazistas e que neonazistas que utilizam símbolos nazistas e fazem apologia ao nazismo na Finlândia ganhou na eleição do parlamento europeu mas na Holanda nós temos o mesmo problema que a direita também ganhou ou seja um problema europeu resumindo é um problema europeu mas chegando para a Alemanha se falamos em fascismo a primeira figura que nos vem à mente é o fascismo de Hitler então nós temos um partido de direita na Alemanha que no próximo mês em setembro nós teremos eleições em plano em que a AfD que é a alternativa para a Alemanha da sigla alemã provavelmente será o partido mais forte então a nossa visão da esquerda se volta para então essa barreira vai segurar a direita ou se os partidos democratas dirão que não trabalhamos com partidos de direita então como é que veio essa ascensão de fascistas sempre houve partidos de direita extrema direita e fascistas mas a AfD não surgiu desse cerne mas de um grupo conservador que quer solidificar o lado nacionalista que quer voltar ao marco alemão e não euro e com isso colocaram a economia no centro mas eles assumiram um partido não de Schoffer não de uma vez só mas as forças liberais começaram a sair dos partidos e as de direita ganharam poder. Então, como é que surgiu a AFD? Nós lembramos muito bem da chanceler Merkel, que trabalhava com a CDU conservadora, e com isso ela se passou cada vez mais por cento. Então, com isso se abriu um vão à direita da CDU. A AFD, no começo, ainda havia muitos da CDU que estavam insatisfeitos, ainda estão lá. E depois, com a guerra na Síria, com uma migração muito forte para a Europa e para a Alemanha, e aí a AFD mostra seu racismo. O racismo não surgiu com a AFD, o racismo já é muito mais antigo, principalmente o racismo contra muçulmanos, ou seja, pessoas de origem árabe, africanos ou negros. E para eles, praticamente tudo entra na mesma categoria. E o assunto de 11 de setembro é um assunto muito sem tempo. Então, a AFD apostou muito nisso e reproduz isso e instiga o medo, e de que os nossos filhos não podem mais ir à escola, eles estão roubando as nossas mulheres. Antes eram, eles estão roubando os nossos trabalhos e agora estão roubando as nossas mulheres. Eles têm três a quatro esposas. Todo esse imaginário, eles comunicaram isso de forma tão popular, que a sociedade como um todo se tornou medrosa e eles se baseiam nesse medo. E isso não é o único motivo para a ascensão da AFD. Eles trabalharam nos pontos onde eles poderiam polarizar, por exemplo, o clima, como Bolsonaro também. Ou seja, eles atacam a crise climática, ou no caso da corona também. Isso é só um resfriado, como Bolsonaro também. Ou seja, os discursos se assemelham. Então, é um grupo que faz crítica ao Estado. Então, a crítica do Estado, de esquerda, e aí eles tomam o nosso caminho. Em vez dos protestos da corona, nós da esquerda, nós criticamos um sistema de saúde muito mais presente. Então, eles ocuparam esse espaço. Mas eu vou falar da esquerda daqui a pouco. O problema da AFD é que, com os valores crescentes e os resultados crescentes das eleições, que os ataques a pessoas com migrações ou pessoas que pensam de forma diferente, que os ataques aumentam. Bom, eu já percebi isso. Em 2017, a AFD entrou no Bundestag e eu fiz uma campanha em Berlim, em Neukölln, na minha região. E logo em seguida, foi feito um ataque de incêndio à minha família, que nós sobrevivemos por pouco. Em outros estados da federação, onde a AFD é forte, então, as pessoas não podem se manifestar mais. Isso nos lembra dos tempos mais sombrios da história alemã. Mas o que funcionou bem, eu não quero dizer que só tudo é negativo. O que nós vemos que, com a ascensão da AFD, existem rombos, esses rombos, ou seja, tendências de declínio, embora eles se recuperem. Esses rombos são esses movimentos que foram para as ruas. Um exemplo, pouco antes das eleições europeias, a AFD estava a 22%. E aí houve um escândalo, sempre há escândalos da AFD, mas esse escândalo foi decisivo para mobilizar pessoas. Isso, por si só, não teria feito muito mais esse escândalo. Isso foi uma reunião de deputados da AFD com representantes da extremação de direita, empresários e políticos da CDU, e que discutiram planos grandes de deportação de migrantes. Isso fez com que houve protestos maciços nas ruas, 200, 300 mil pessoas, e que duraram por semanas. Ou seja, com isso, os valores da AFD caíram para 16%. Então, existe sempre a exigência para a interdição da AFD, dos processos de interdição, o que é uma questão difícil, porque isso também poderia nos atingir. A exigência da esquerda é que o processo de interdição, se isso é começado e se não for interditado, então eles foram legitimados, então isso tem que ser estudado. Então, a interdição política, as exigências são altas, e isso é bom que seja assim. Então, geralmente, essa interdição só atinge partidos de esquerda e comunista. Então, é importante manifestar o antifascismo nas ruas. Então, qual é o solo no qual a AFD cresceu? Então, a minha colega já comentou isso, nós vemos isso, que essas eleições, vocês todos sabem, a Alemanha já foi dividida, Oriente e Ocidente, Alemanha Oriental e Ocidental, então, esses, então, um dominado pela União Soviética, e os outros, a Alemanha Ocidental, sobre os outros poderes. Então, depois, com a queda do muro, com a precarização, problemas infantis, falta de perspectiva, isso é um solo fértil, Então, as pessoas não votaram imediatamente na direita. No começo, eles estavam inclinados a não votar na esquerda, porque eles associavam isso com os partidos da Alemanha Oriental. A PDS ainda recebeu muito apoio da Alemanha Ocidental, porque havia pessoas com mentalidade de esquerda e comunista, então, a esquerda ainda era um poder estável, mas a esquerda perdeu cada vez mais a aderência, porque eles perceberam que os partidos não conseguiam dar uma perspectiva para as pessoas. E aí, de repente, surgiu a alternativa para a Alemanha e surge uma esperança. Nós falamos muito do protesto dentro do eleitorado, existe um grande cerne de fascistas que sabem quem estão votando, mas existem muitas pessoas que estão votando por desespero. Nós vemos isso depois da divisão da esquerda, nós passamos por uma cisão do partido da Aliança Saravá, que é uma plataforma, Wagner, que ela diz que assim não dá para continuar assim, ela criou o próprio partido, vocês certamente sabem, cinco partidos de esquerda, dez organizações, porque nós temos correntes distintas, mas essa divisão fez bem para a esquerda, para a D-Link, porque a D-Link agora pode se reencontrar, se redefinir, mas o que a senhora Wagner conseguiu, o que essa imagem do partido de contraste, ela tem isso. Então, ela tem, então, dos verdes e dos outros insatisfeitos. Se nós olharmos no campo de economia, ela tem exigências neoliberais, a política migratória combina mais com a FD, na social, ela combina mais com a D-Link, ou seja, ela pegou um pouquinho de cada, tudo aquilo que é populista e o que pode ser comunicado como tal. E a D-Link está tentando se redefinir, a partida de Saravá, que não é de esquerda, e isso é atualmente muito importante. Então, o solo sobre o qual a FD, e sobre o qual ela conseguiu esse poder de liderança, são essas políticas neoliberais. A FTP, que é o partido neoliberal na Alemanha, que simplesmente é uma política de cortes, então, abaixo de qualquer nível do que o social. E as pessoas percebem isso. E, além disso, existe uma tradição na Alemanha, desde a década de 1990, que, quando a direita se fortalece de votar o contrário, para a direita não ganhar. Então, quero o sistema de asilo, a ideia de que o sistema geral de asilo, mas de que os alojamentos sejam limítidos, as pessoas que fugem na fuga, eles morrem no caminho. Então, isso é desumano, mas isso é executado pelos neoliberais, pelos verdes. Então, além disso, em muitas áreas, como nós tínhamos assistência social para pessoas que não tinham, e isso foi renominado pelos neoliberais e pelos verdes, eles queriam controlar mais o que as pessoas fazem quando têm pouco dinheiro. E agora eles renominaram em dinheiro burguês e vendem isso como se fosse uma coisa muito valiosa. Além disso, os direitos à guerra, eles querem solidificar isso porque eles perceberam que greves demais podem afetar a economia. Então, nós vemos muitos protestos, principalmente protestos de esquerda, que criticam o sistema. Então, nós vemos agora com protestos contra a guerra e a ocupação da Palestina, mas nós também vimos protestos antifascistas, climáticos. Nós temos, na época de Rosenluxemburg, em Liebknecht, a polícia até acaba muito. Nós temos material de vídeo, então a política está atrás da política e a repressão do sistema, que uma crise após a outra é fazer com que uma política autoritária se justificar dessa forma. e nós temos uma militarização muito forte, principalmente que surgiu com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Alemanha decidiu investir milhões de euros no exército, apesar de faltar dinheiro em outras áreas. Então, o dinheiro é gasto onde cabe, onde se encaixa no conceito. O que é esse investimento na militarização? As ações da Rainha Metal, depois que a Alemanha disse que apoiaria a militarização da Ucrânia, e depois do bombardeamento de Gaza, e as ações voltaram a dobrar. Então, a economia ganha muito com guerras. E é um fun fact. Existe uma empresa na Alemanha, a SECO, que vende armas para áreas de crise, através de uma empresa alemã. E, ao mesmo tempo, elas maniçam alojamentos, então, elas geram guerra pelo armamento, e, depois, lucram com os alojamentos que eles fornecem. Então, acho que eu não tenho mais tanto tempo. 12, 20 minutos. Eu só gostaria de voltar ao tema como a FD se vende social. Ela mostra, ela comunica que ela pode lidar com os problemas das pessoas, e que as pessoas dominantes não conseguem fazer isso. Mas ela não passa de um partido de burguesia e da direita, mas ela faz isso porque ela pode usar. Ela usa as redes sociais, ela foi a primeira no TikTok, ela usa isso como maestria, e, com isso, atingiu pessoas mais jovens. Desde o início, eles tinham a estratégia de entrar nas empresas, nos sindicatos, com os... É impressionante quanto apoio eles têm por parte de trabalhadoras e trabalhadores. Então, a Linke e o Partido Social Democrata, que sempre tiveram o seu acesso, eles estão falhando. O que eu acho interessante é essa inversão de discurso à FD, que são os fascistas na Alemanha. Nós não somos os fascistas, os antifascistas são os fascistas. Do ponto de vista... Do vocabulário etimológico, não faz sentido, mas as pessoas aceitam isso, e, com isso, eles tentam mudar as narrativas. E vocês colocaram Hitler no poder, vocês são os maus. Eles estão tentando inverter a história. Chega a ponto, quando, no tema Israel e Palestina, nós vemos uma inversão do assunto antissemitismo, como ela comentou, o antissemitismo importado. Os maus são os muçulmanos que querem matar os alemães. Então, é uma tática para desviar do local. Só que eu acho terrível. E essa é a minha última frase. É a minha penúltima frase. Então, é de atingir pessoas conservadoras em termos de migração. Então, o ódio e de colocar isso na frente. E, com isso, tento atingir pessoas conservadoras. Quanto a Linke, eu ainda gostaria de falar. Eu sou o maior crítico do meu próprio partido. Principalmente, quando nós estávamos no governo. O que eu, aqui no Brasil, estou aprendendo muito do PT, do pessoal. eu estou aprendendo muito. Eu vou levar essas experiências. Então, a Linke está se reinventando. Nas eleições, o ano que vem, nós veremos qual é a direção que isso tomará. nós percebemos que, na Alemanha, as pessoas querem uma evolução radical. Então, as empresas que têm mais de 300 mil unidades imobiliárias devem ser desapropriadas. Então, isso é uma exigência social. de Linke, ela tem só 10% das votões, mas 59% votam na desapropriação, só recebe 10%. Então, nós estamos tentando nos redefinir, reencontrar e também com o polo oposto, não só contra a direita, mas contra a política neoliberal. o que eu acho muito interessante é essa caravana da cidadania. Eu não sei se pronunciei direito. Esse conceito nós temos que fazer. Onde a Alemanha, onde a direita está ganhando, a esquerda tem que ir até lá. Eu tenho outras ideias que eu estou levando de vocês. O que eu acho mais legal é essa solidariedade revolucionária. Muito obrigada. Muito obrigado, Xará. Contribuições importantes para nós, especialmente no Brasil, que tentamos compreender por que setores populares aderem aderem ou escolhem à extrema direita. Aliás, esse é um tema comum que a Florence destacou também para a França. Vou passar agora ao o companheiro Josué Medeiros. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentar o deputado Ferati, cumprimentar a Florence, que infelizmente não está aqui com a gente. Cumprimentar as quatro fundações que formaram o CASB. A gente está, desde o ano passado, estudando, aprendendo, tentando, como disse o Carlos, agora, entender melhor a extrema-direita do mundo e no Brasil, sobretudo nessa chave, porque são movimentos com muita força política e com potencial de destruir tudo o que a gente conquistou, no caso do Brasil, desde que a gente se redemocratizou e que ainda falta muito conquistar para o nosso povo. Ferati, Florence, vocês sabem disso, Florence já vim aqui, o deputado está aqui conhecendo nossa realidade, então falta muito, mas o que a gente conquistou a gente valoriza muito. E a extrema-direita tem um potencial de destruir, então a gente precisa compreender isso. E a minha fala aqui vai ser não no sentido de aprofundar, mas um pouco de sistematizar como a gente está vendo esse processo, sem essa profundidade que vocês trazem, mas também tentando pensar numa lógica de futuro, porque a gente está, desde o começo também quando a gente montou o CASB, as quatro fundações, a fundação do PT, do PSOL, do PCdoB e a Rosa Luxemburgo, a fundação do D-Link, não era no sentido de estudo acadêmico, isso a gente tem grupos nas universidades brasileiras que são muito valorosos, que a gente dialoga, que a gente respeita, mas ele já cumpre esse papel do estudo teórico, acadêmico, científico. Nosso objetivo aqui era tentar contribuir com os nossos partidos, com o campo popular, uma intervenção prática de enfrentamento à extrema-direita, uma contribuição modéstia, é um pouco nesse sentido que eu vou falar. A gente tem um diagnóstico comum que vocês dois apresentaram da força da extrema-direita, a extrema-direita é forte na Europa, é forte no Brasil, forte nos Estados Unidos, forte na Argentina, está governando a Argentina no momento. Ela é um movimento de massas, é um movimento popular, com muita força nas camadas das classes trabalhadoras, é uma força capaz de polarizar as eleições em todo o Ocidente, todo o continente americano, todo o continente europeu, e que vem crescendo. Isso é um ponto de partida. Mas, eu quero destacar que recentemente, a partir das, recentemente, final de 2023 para cá, recentemente mesmo, pouco tempo, a extrema-direita tem apresentado dificuldades em se tornar majoritária. Ela é forte, mas ela não consegue governar. Ela é forte, mas ela ganha e não leva. Então, para citar alguns exemplos, a gente teve em 2022 a vitória da direita na Suécia, com o crescimento da extrema-direita. A gente teve em 2022 a vitória da extrema-direita na Itália, o deputado Ferrati falou, já citou, a Meloni lá como um caso de um governo fascista. A gente teve em junho de 2023 a vitória da direita na Grécia, com o crescimento do partido de extrema-direita lá, partido nazista, cujo líder está preso e o partido conseguiu crescer. E aí, a gente teve a vitória da extrema-direita na Holanda em novembro de 2023, todo mundo deve lembrar. Mas, não sei se todo mundo sabe, esse partido que venceu as eleições não conseguiu governar. Teve um veto dos próprios partidos de direita a que ele fosse o primeiro-ministro e eles formaram o governo recentemente, foram seis meses de negociação. Em novembro, já começa uma, hoje, podemos falar isso, uma virada, uma onda diferente com a eleição espanhola, onde a direita venceu, teve o partido mais votado, mas não conseguiu indicar o primeiro-ministro, não conseguiu formar a maioria. E aí, o Sanches, do Partido Socialista, ficou em segundo e conseguiu formar o governo. A gente teve depois, em março, a eleição em Portugal, não sei se vocês lembram, a eleição em Portugal, ela terminou empatada, a diferença de dois deputados da direita para a esquerda, e a direita não conseguiu formar a maioria e a esquerda aceitou que Portugal tivesse um governo de minoria. Mas, de novo, crescimento da extrema-direita na Espanha, crescimento da extrema-direita em Portugal, mas sem conseguir formar governo, mesmo com os partidos de direita. A Inglaterra, agora, que embora o Partido Trabalhista tenha características que a gente pode conversar sobre eles, teve muito debate sobre isso, mas venceu, foi a maior vitória da história do partido e culminou com a França, com essa vitória da nova frente popular que não era prevista nas pesquisas, então é importante destacar isso, era um processo em que o que estava dado era uma vitória da direita, da extrema-direita e a mobilização da esquerda conseguiu mudar esse quadro. Então, você tem ali do final de novembro para cá uma situação que você vê nos países uma capacidade de enfrentar e aí o que poderia ser isso? Bom, primeiro, eu acho, vou concluir com isso, mas já anunciar que isso conecta a situação da Europa com o Brasil de 2022 e agora de 2024 e conecta com os Estados Unidos de 2022 e talvez 2024. a ideia de que a gente achou uma fórmula de enfrentar e quem sabe vencer para pensar num futuro onde haja uma derrota, onde a gente consiga consolidar uma derrota definitiva da extrema-direita, coisa que não é o caso agora. Assim, na minha opinião, a grande questão da extrema-direita recente, desse momento de novembro para cá, é que essa força que Florianci apontou da guerra cultural é justamente o limite da extrema-direita. A guerra cultural não é capaz de fazer maioria. as pessoas não vão ser governadas pela guerra cultural. Elas vão ser governadas por governos que vão ter que tocar a economia, que vão ter que tocar os direitos, que vão ter que tocar a vida cotidiana das pessoas. A guerra cultural não governa ninguém. Então, isso pode estar batendo no teto. Essa é uma hipótese a partir dessas últimas eleições. Então, vão continuar com força, mas sem conseguir dar esse salto de governar. Mas o mais importante, o Ferrati falou que a nossa mobilização, quando ele citou o fato de que a extrema-direita alemã estava com 22% nas pesquisas, e depois daquele escândalo da reunião nazista, a sociedade civil alemã se mobilizou e conseguiu reduzir a margem de votação da extrema-direita. Porque esse caso da mobilização é o caso francês, a gente olhando daqui, uma mobilização que talvez seja o caso da gente, como esquerda, formular um outro conceito, que não esse conceito do cordão de isolamento. Talvez esse conceito do cordão de isolamento sirva para os liberais. É o modo como os liberais hegemonizam a frente ampla contra a extrema-direita. Então, era um cordão de isolamento que a esquerda juntou com o Chirac para impedir o Le Pen Pai de governar. A gente não está fazendo cordão de isolamento. A gente está fazendo mobilização popular que está gerando uma novidade política. A nova frente popular foi uma novidade política. A gente sabe, vai ter variações, mas se a gente for olhar assim sempre à distância, quero frisar isso, o que parece que impulsiona essa mobilização? Por um lado, um programa político econômico baseado na proteção social, baseado na geração de emprego, baseado no fato de que a vida das pessoas tem que melhorar. Então, tem uma coisa concreta. Mas tem uma segunda coisa concreta que a gente como esquerda não pode deixar de falar, que é a defesa dos direitos que foram conquistados por amplos setores da sociedade, que é a extrema-direita ameaça. sobretudo os direitos das mulheres, mas não só, mas sobretudo os direitos das mulheres. Vamos lembrar, gente, que o Biden em 2020, agora vou começar a fazer essa conexão Brasil, Estados Unidos e Europa, o Biden em 2020 ganhou, um dos motivos dele ganhar foi aquela mobilização da Geórgia, de ativistas do movimento negro, que fizeram uma campanha de filiação de pessoas negras para que essas pessoas votassem e isso virou os delegados daquele estado que era um estado pêndulo, e isso foi decisivo para a vitória do Biden. Em 1922, nas eleições que renovam o Congresso, as pesquisas davam uma derrota acachapante do Partido Democrata e o Partido Democrata manteve a maioria no Senado e reduziu muito sua derrota na Câmara, porque voto das mulheres na defesa do direito do aborto. Muitos, não sei se vocês lembram, plebiscitos estaduais sobre o aborto, porque a extrema direita está avançando contra esse direito. Então, você tem uma pauta que é uma pauta econômica e uma pauta de direitos, que foi assim que a gente organizou aqui também sobre a liderança do presidente Lula em 2022. O Lula teve uma fala muito incisiva, que é da trajetória dele, do combate às desigualdades, combate à fome, geração de emprego, e teve também a mobilização, movimento negro, movimento de mulheres, a defesa dos povos indígenas, como um elemento de catalisação desses direitos que são concretos também. Isso que eu quero chamar a atenção, é a gente não entrar numa posição como se a economia fosse concreto e isso fosse simbólico. Esses direitos são concretos, eles governam a vida das pessoas. As mulheres contam com esses direitos para planejar suas vidas. Então, se você tem uma força que ameaça e a gente consegue mostrar que tem essa ameaça, a gente consegue mobilizar. Vocês devem ter visto a mera substituição do Biden pela Kamala já gerou essa mobilização no eleitorado progressista dos Estados Unidos. Já gerou, já aconteceu. Em um, dois dias, lá o clima já mudou. Bom, faltam três meses para as eleições ainda, enfim, lá tem muita água para rolar, mas parece um ponto comum. Mobilização na Inglaterra a mesma coisa, a Inglaterra, embora o Partido Trabalhista tenha mudado, mas a defesa do sistema de saúde foi um elemento central das eleições lá agora. As pesquisas mostravam uma insatisfação do eleitorado como um todo com o sucateamento do sistema de saúde, que é um orgulho nacional. E o tema dos imigrantes, aquela proposta bárbara, de barbárie completa da deportação dos imigrantes que o Partido Conservador defendia e que o Partido Trabalhista o primeiro anúncio público foi estar suspenso essa deportação, como prometido na eleição. Então, bom, não temos certeza se essa onda positiva aí que eu identifiquei de novembro para cá vai se manter, eu falei de Espanha, de Portugal, da Inglaterra e da França, são eleições importantes, mas vão ter outras eleições aí, acho que Áustria, Bélgica, Alemanha em 2025, então não é dado que isso vai acontecer, não temos também segurança que Kamala vai vencer, mas parece uma dimensão onde se a gente se unifica, se a gente se mobiliza em torno desse programa, é possível não fazer um um dique de contenção, né, mas fazer um enfrentamento mesmo, enfrentamento com mobilização, com um programa, que é o que a gente espera que organize algumas eleições municipais aqui no Brasil e com isso eu fecho, a ciência política tem um mantra aqui no Brasil, de que as eleições municipais não são nacionalizadas, que o eleitor sempre se decide por questões de zeladoria, do cuidado da cidade, mas nós somos capazes em alguma cidade de dizer que o cuidado da cidade está ligado com um projeto nacional de democracia, de combate à desigualdade, é possível, essa ideia, sim, de fato, o eleitor na eleição municipal ele quer saber da vida dele cotidiana, mas quem disse que a vida dele cotidiana não tem ligação com a vida nacional? A gente sabe que tem uma certa direita no Brasil que quer separar essas dimensões, a gente não precisa aceitar, e aqui em São Paulo tem sido um lugar que a gente está conseguindo fazer isso, quem pôde estar na convenção que oficializou nossa aliança aqui em torno do companheiro Guilherme Boulos viu aí a fala do presidente Lula que foi uma fala espetacular nesse sentido de mostrar eu estou aqui nessa eleição que embora eu esteja lá em Brasília isso aqui muda a vida das pessoas, então não adianta a gente fazer essa mobilização nacional se a gente não conseguir enraizar e as eleições municipais são o momento de enraizar essa mobilização. Temos cidades que a gente sabe que não vai ter quadro para isso por outras conjunturas ou o nosso campo vai estar dividido, acontece, ou as frentes que a gente está envolvidos têm outras características, mas a gente tem essa lição uma mobilização em torno de questões concretas pode derrotar essa guerra cultural da extrema direita e talvez a gente tenha começado a entender isso a partir de novembro de 2023 para cá na esperança de que isso se confirme em outubro de 2024 aqui no Brasil especialmente em São Paulo em novembro nos Estados Unidos e nos vários países da Europa que vão fazer suas eleições no próximo período. Obrigado Muito obrigado companheiro Josué Medeiros que no meu entendimento destacou além de elementos comuns entre Europa e Brasil Estados Unidos um elemento central que deu origem ao centro de análise da sociedade brasileira que é o que as fundações do do PCdoB do PSOL do PT e D-Link resolveram criar para não só investigar causas digamos objetivas como Ferra colocou a associação entre o neoliberalismo e extrema direita mas o nosso objetivo central aqui é ver a disputa política é não tratar a disputa política como algo determinista e a disputa política está dada porque há causas objetivas para a extrema direita e achei muito importante que o Josué destacou exatamente os elementos políticos que alteram o determinismo e é isso que nós temos tentado fazer aqui nesse nesse nosso CASB bom eu eu destaco então só para abrir para as questões agora queria só destacar algumas presenças aqui do da fundação Maurício Grabois do PCdoB o Fernando Garcia nosso companheiro da fundação Rosa Luxemburgo nossos companheiros Andréas Ben Jorge Pereira que está aqui da fundação Lauro Campos do PSOL o companheiro Daniel Angelim se eu estiver esquecendo alguém vocês me corrijam aqui me acrescentem da fundação do PT a fundação Perceu Abramo é eu Carlos Árabe a companheira Helen Coutinho que está aqui companheiro Arthur Henrique que está ali companheiro Cantalice Alberto Cantalice que está aqui o Arthur estava ali ao lado do e também estão a Fernanda Estima que é a nossa editora da Teoria Debate o Rogério Correia Rogério Correia é o nosso candidato em Belo Horizonte o Rogério que é o nosso editor da nossa editora da fundação a Vilma Matheus e a Jordana que são da equipe de pesquisa da fundação bom e passamos então acho que eu falei todos que estão aqui nossos companheiros da comunicação também e já um agradecimento às companheiras e companheiros da tradução lembrando que todas as intervenções estarão nos canais de Youtube das nossas fundações da fundação Perseo Abramo certamente com as respectivas traduções bom vamos abrir para questões uma rodada de intervenção aberta me falem o nome que eu Catarina pode falar pegar o microfone companheira Catarina se apresenta só para eu sou Catarina sou da comunicação da fundação Rosa Luxemburgo vou só fazer alguns comentários mas que eu gostaria de ouvir a todos vocês não sou pesquisadora mas meu companheiro Jorge está aqui representando essa área qualquer falha de dados ele me corrige uma primeira coisa que me chama atenção Josué comentou sobre a importância do voto na Geórgia a questão da população negra e isso me fez lembrar que em alguns períodos de eleição aqui que a gente passou por alguns períodos bem difíceis em eleições no Brasil a gente tinha alguns grupos de esquerda que não se sentiam que eram de esquerda que eram população negra enfim pobre que não se sentem representadas pelos nossos partidos de esquerda isso por várias questões históricas enfim e isso isso gera acho que alguns problemas um que a gente sabe que tem uma importância muito grande nos movimentos populares os movimentos populares eles têm uma conexão muito profunda com as camadas populares da sociedade que são geralmente pessoas atingidas diretamente por questões sociais econômicas enfim mas a gente também entende que a gente a importância dos partidos também e a gente tem que fortalecer os nossos partidos de esquerda também porque a questão da disputa eleitoral ela é muito importante então queria que vocês falassem um pouco estou falando um pouco desencontrado mas eu acho que vocês têm mais capacidade de refletir isso um pouco da importância dessa conexão entre os movimentos populares e alguém comentou alguma coisa foi o Ferrat comentou sobre a importância de mobilização e tal e quando ele ia falando eu estava pensando muito do que a gente conhece muito como um movimento de base que é super importante o diálogo com as camadas populares afinal são as mais atingidas e também que conformam o movimento popular e também em muitos casos estão também nos partidos mas esse diálogo entre partidos e movimentos e sua importância e um outro ponto é que toda vez que eu ouço alguém do Brasil ou de outras partes do mundo discutir sobre as questões políticas parece que a gente está falando que a esquerda direita a esquerda extrema direita está falando de algumas pautas muito semelhantes pauta anti-aborto anti-LGBT anti-migração negacionismo climático a perda de direito dos trabalhadores e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso se é só uma impressão minha ou se de fato há algumas pautas que eles conseguiram em vários países dialogar e essa comunicação ela de alguma forma ela convence uma camada popular uma camada de trabalhadores que estão perdendo direitos por exemplo aqui no Brasil Uber o cara trabalha de Uber e se sente um empreendedor se sente o empresário e na verdade é a ponta de alguém que está super precarizado numa situação de trabalho que tem horas e horas de trabalho e ainda assim defende alguém que não pode nem ser chamado de empregador não tem direitos trabalhistas uma série disso e aí vocês falaram um pouco mas se puderem falar um pouco mais sobre essa como é que vocês veem como é que a extrema direita consegue dialogar tão bem com a camada popular hoje até com um precarizado trabalho e como é que vocês veem a esquerda nós da esquerda nesse cenário também a gente tem algumas pautas que a gente consegue interlacionar entre os diversos países a gente consegue se comunicar de forma eficiente falar um pouco sobre isso e agradecer também a oportunidade aqui e falar que admiro bastante o trabalho que vocês desenvolvem juntar as fundações para poder discutir essencial sobretudo no momento desse e é um trabalho bastante interessante sim bem importante Obrigado Caterine Joange e se inscreveram Joange Daniel Helen e a eu não peguei o nome companheira Gilvânia e mais mais inscrições só para ter uma ideia aqui para a gente fazer a rodada por inteiro e voltamos em ordem inversa ou a mesma ordem vocês se convidem Cantalice e fazemos então essa rodada e voltamos aos expositores Joange Obrigado Carlos bom queria antes de mais nada parabenizar tanto Josué Ferrati a Florence pelas análises que apresentaram aqui para o nosso debate ficamos bastante pensativos acho que são elementos bem interessantes as perspectivas um pouco diferentes mas que alimentam uma reflexão bastante pertinente também queria acrescentar as saudações que o Carlos fez a presença e citar aqui a presença da Gil e da Luciana do Movimento Sem Direitos e da Catarina que já se apresentou e da Andressa também da fundação que vieram aqui apoiar a nossa atividade a fala do Josué provocou bastante obviamente é um debate que acho que não vai se extinguir aqui eu fiquei pensando porque de fato o setor de centro democrático liberal burguês ele não se basta para dar conta do desafio de enfrentar a extrema direita que muitas vezes é gestada como também a Florence colocou por suas próprias políticas ao mesmo tempo nossa base social é mobilizada para sair em defesa de um sistema democrático que sobretudo nos países do sul nunca foi universal e nunca concretizou aquelas promessas que muitas vezes estão só na letra fria da lei então o que eu queria ouvir um pouco do Josué é o desafio de quando a gente chega no governo a partir de construções que partem desse rechaço à extrema direita e mobilizam uma esperança de conquista de direitos e como que a gente responde isso porque esse movimento do neofascismo ele se nutre também da frustração que é alimentada pelas políticas neoliberais que não respondem às necessidades do cotidiano dessas pessoas e uma vez que a gente mobiliza essa energia social de repúdio a essas políticas de intolerância xenofobia patriarcais enfim ou a gente apresenta respostas rápidas ou me parece que quem perde também energia social somos nós como alternativa a um projeto utópico transformador de esquerda para a sociedade bom eu aproveito também aqui a fala para fazer uma pergunta para a Florence porque eu queria saber qual foi o balanço final que foi feito com relação à frente popular porque a gente passou aqui de longe acompanhando de uma forma bastante ciclotímica ganhou perdeu e agora como vai para onde vai enfim eu queria saber como é que vocês estão avaliando todo o processo qual é o saldo final dessa experiência que foi gestada na França e que serve também como exemplo de tentativa de enfrentamento à extrema direita e para o camarada Ferret a última pergunta seria um pouco que balanço que a Link tem feito do ponto de vista da perspectiva política de algumas vitórias sociais que alcançou seja com o plebiscito seja com a mobilização contra a deportação dos imigrantes mas que não resultaram em vitórias eleitorais concretamente qual é a discussão no interior do partido quanto a isso? Acho que é isso Obrigado Jorge companheiro Daniel Boa tarde todos e todas todos bom também somar aí quem congratulou a mesa foi muito ilustrativo excelente essas intervenções acho que posicionou a gente muito bem sobre o cenário apesar de ser 20 minutos e ser um universo de coisas acho que foi interessante para alinhar um pouco as nossas perspectivas e também um pouco organizar a nossa luta aqui então muito obrigado pelas intervenções tem um jornalista brasileiro que se aventurou na política acabou não concorrendo que chama-se Marcos Uchoa ele fez uma observação interessante que eu não tinha pensado acho que aqui os brasileiros e brasileiras sabem bem a gente tem uma cobertura muito intensa da política estadunidense não só da política na verdade de tudo que acontece quando tem uma nevasca em algum estado dos Estados Unidos é notícia praticamente em todos os jornais então aqui o nosso querido jornal nacional há três dias não sei se vocês estão acompanhando a pauta principal é a eleição dos estados não que seja interessante eu pessoalmente gosto muito da dinâmica é todo ano a cada quatro anos eles explicam exatamente como é voto por convenção indireto etc eu gosto muito mas a gente tem um problema que a gente não acompanha nenhuma outra eleição né é curioso que assim a política de Portugal por exemplo as eleições de Portugal né que é um país teoricamente a gente deveria ter muito mais relação aliança a gente não conhece né foi por isso que é importante também essa mesa né saber um pouco da perspectiva europeia então assim demonstrando um pouco da minha ignorância vem minha primeira pergunta acho que principalmente para a companheira francesa que eu queria saber quem é essa indicada da frente para a primeira ministra que chama Lucie Castex economista a gente viu pela notícia sim que houve uma recusa do Macron em aceitar a nomeação a indicação mas eu queria saber se ela podia ajudar a gente a saber quem é essa pessoa que representa e principalmente politicamente né então isso é uma coisa a segunda coisa é um debate que eu estou sentindo que está aparecendo em alguns lugares principalmente em relação a eleição nos Estados Unidos né que parece que a economia dos Estados Unidos vai bem em diversos setores não na inflação mas mercado de trabalho funciona bem enfim e isso não tem um reflexo imediato na popularidade do presidente nas chances do presidente agora que desistiu né o Biden mas enfim sofria muito por conta da popularidade e teoricamente a economia ajudava soprava a favor então eu também queria saber dos colegas e companheiros e companheiras da mesa se isso acontece no caso francês e alemão né não sei como exatamente está a conjuntura econômica dos países mas enfim me parece que no caso francês com certeza foi uma eleição de mudanças né pelo que eu vi aqui também no caso alemão vai ser isso isso tem a ver com a economia e parece que é uma novidade também isso né o descolamento da economia dos resultados eleitorais aí acho que o Josué pode nos dar nisso também né uma visão mais ampla ser uma tendência porque que no caso brasileiro sempre foi meio uma fórmula né que acertar na economia que dá certo então não necessariamente agora né bom é isso obrigado gente obrigado Daniel companheira Ellen obrigada árabe boa tarde aos companheiros e a companheira expositora dizer que foi muito oportuno bom escutá-los e aí eu fiquei reflexiva sobre algumas questões que dizem respeito ao Brasil e eu queria saber como respectivamente de acordo com os países de vocês exceto o Josué que pode fazer um comentário mais geral porque é brasileiro primeiro que essa questão da disputa política fora do período eleitoral aqui no Brasil faz uma década que ela ficou muito intensa né acho que faz exatamente uma década que a gente passou até essa disputa política da opinião do público no nosso cotidiano muito presente e não era assim há dez anos atrás havia disputa mas não era o que a extrema direita consegue fazer hoje aqui no Brasil de combate intenso inclusive em início do governo aqui no Brasil havia uma sensação de que em início de governo você tinha um breve período de lua de mel em que o governo podia se estabelecer e que enfim a oposição dava um tempo para começar aquela disputa mais intensa e hoje em dia não é assim tanto que nós vivemos o oito de janeiro logo no início do governo Lula que foi uma tentativa de golpe mas que também tem muito desse elemento da disputa intensa e constante contra nós contra o governo eleito enfim contra a esquerda contra a base popular e uma segunda questão agora é sobre essa questão da base popular da extrema direita a extrema direita aqui no Brasil ela tem uma característica e eu queria saber se possui também uma característica similar algo próximo que é de conseguir mobilizar uma base religiosa neopentecostal com muita força então as igrejas neopentecostais elas mobilizam uma parte importante da base da extrema direita e o que o companheiro falava agora sobre a política econômica a economia dá certo e isso não dita mais necessariamente a boa avaliação do governo acontece que no Brasil agora a pauta da vida privada o conservadorismo ele está muito aflorado então ele é que dita parte da opinião pública sobre o nosso governo e não o que acontece na economia não está mais relacionado a questão dos direitos não está mais relacionada enfim a questão do acesso à saúde à educação acesso a serviços a bens não está mais relacionado a isso tem outros elementos eu queria saber como é nos respectivos países de vocês e fazer um comentário nós tivemos uma tragédia recente aqui no Rio Grande do Sul ainda estamos colhendo aí infelizmente os frutos dessa tragédia e a extrema direita de imediato se mobilizou para apresentar uma pauta política muito nítida neoliberal de negar a presença do Estado de dizer que o Estado não podia ajudar as pessoas que as pessoas tinham que se ajudar sozinhas enfim que era a coletividade que ia fazer alguma coisa que o Estado atrapalhava e isso esse discurso foi comprado por uma parte foi derrotado majoritariamente derrotado mas foi comprado por uma parte da população então nada do que acontecia na realidade era suficiente para uma parte da população para desfazer o discurso que a extrema direita estava fazendo sobre essa questão dos crimes ambientais que ocorreram ali no Rio Grande do Sul e que levaram à tragédia ambiental então meus comentários é mais o sentido de falar um pouco dessa perspectiva no Brasil e de perguntar principalmente com relação à base popular da extrema direita nesses países se vocês têm algo similar ao que nós temos aqui que aqui diz respeito a essa base religiosa que consegue mobilizar povo obrigado Ellen e chama a companheira Gilbânia boa tarde boa tarde a todos presente aqui na mesa obrigado Dani que fez o convite eu sou Gilbânia Gonçalves coordenadora nacional e estadual do movimento dos trabalhadores sem direitos é um movimento que está aí há dois anos organizando trabalhadores da economia popular e a minha fala mais é sobre a economia a economia popular se em outros países aqui no Brasil ainda está muito devagar falar desse setor da economia popular que é falar desses trabalhadores desorganizados que giram a economia do país que é uma grande massa de trabalhadores quase metade desses trabalhadores no Brasil estão na informalidade se em outros países vocês falam dessa economia da economia do setor dos trabalhadores da economia popular é isso gente obrigada obrigado Gilbânia companheiro Cantalice Bom, eu apesar da lista ter sido a mesa tem certo privilégio aqui eu me inscrevi para levantar uma questão sobre a relação da economia com a disputa política citando duas vou citar dois dois dados assim duas dados analíticos um é o da professora Nara que participou do primeiro painel sobre Estados Unidos ela levantando essa questão sobre a relação entre economia e opção política num quadro em que a economia o crescimento econômico nos Estados Unidos vem até surpreendendo mas o que ela levantou que a crise de 2008 foi tão profunda que o crescimento surpreendente dos Estados Unidos até hoje não repôs as perdas de 2008 e daí ela associava isso com a força que de dois elementos do Trump do trumpismo e de outro lado da da não adesão da não adesão de setores tradicionais do lado do partido democrático então levantando isso que a gente deveria talvez olhar importante olhar para além das conjunturas mais imediatas parece que como o Ferrar tinha levantado tem uns parece aqueles terremotos chilenos né coisa que ocorre lá na nos fundamentos da sociedade outro outro ponto também nessa direção são as pesquisas que a gente faz aqui na fundação Jordana Matheus Vilma que associam intensamente não quer dizer exclusivamente mas associam intensamente as expectativas econômicas com a aprovação política do governo do nosso governo esse tem sido um elemento constante quando agora teve a a redução ou pelo menos a parada da queda né nós vinhamos desde o final do ano passado desde o segundo semestre do ano passado na verdade desde tem um ano que a avaliação do governo Lula vem caindo agora parou de cair e isso está diretamente associado a sensações de renda e expectativas econômicas também volto nisso não é exclusivo não é o único fator que está movimentando mas esse é um elemento que a gente vê de forma consistente ao longo do tempo são elementos que parece que podem contribuir para o que talvez seja necessário que é compor uma visão teórica mais ampla multifatorial mas onde o elemento econômico tem um destaque expressivo né e que não pode ser só conjuntural o último os últimos anos digamos eles são mais amplos bom encerro e a André também com os anos privilégios aqui dos organizadores fundadores do caso do CASB Obrigado Carlos estava vendo que a gente ainda tem alguns minutos talvez para mais uma questão mas antes disso queria sobretudo também agradecer a vocês aqui da fundação Peço Abramo a você que vocês sempre estão acolhendo as outras fundações e todas as pessoas que estão expondo aqui os conteúdos muito muito obrigado a gente se sente muito em casa com vocês e também agradecer aos três expositores pela profundidade da análise e na verdade queria aproveitar que a gente tem a presença tanto da França como da Alemanha para uma questão que aconteceu no entorno das eleições europeias agora em junho e isso também porque nós aqui no CASB queremos analisar em todos os sentidos tanto a extrema direta mundial e também as tendências o que dá para fazer em contra então um aspecto importante são também as divisões dentro dos movimentos e partidos de extrema direita que a gente tem no mundo todo e o que aconteceu pouco antes das eleições foi que a extrema direita da França especialmente Le Pen falou que não estava gostando das posições da AfD da Alemanha e os dois estavam na mesma digamos na mesma bancada dentro do parlamento europeu e a extrema direita da França mais ou menos expulsou a AfD dessa bancada pouco antes das eleições o contexto o background disso foi um pouco que o principal candidato da Alemanha agora esqueci o nome você com certeza lembra ele realmente é um cara muito de direita e falava digamos em vários momentos quase apoiando o nazismo histórico na Alemanha e aí a extrema direita da França falou com eles não queremos estar na mesma fração isso foi realmente um movimento forte entre essas duas forças bastante importantes dentro da extrema direita europeia a minha pergunta para vocês é o que que significam essas brigas são realmente brigas profundas que também seria importante para aproveitar dentro da luta contra a extrema direita ou são talvez mais questões tácticas que estão fazendo dependendo da situação específica que cada país está passando no momento obrigado obrigado André e pergunte a mais outra questão antes de passarmos e se vocês três combinaram a ordem Eu não entendi a pergunta sobre os direitos humanos seria possível talvez a companheira repetir essa pergunta porque aí eu vou ter a possibilidade de respondê-la por gentileza você só pode repetir a sua pergunta eu não entendi por gentileza repita só a pergunta que você fez a pergunta que eu fiz sobre a economia popular eu acho que eles tem mais sim tem outros países a gente vive três mundos dos setores da economia tem setores a economia pública a economia privada e a economia popular se em outros países falado sobre essa economia popular da organização desses trabalhadores que movem a economia do país e não são vistos como trabalhadores entendeu obrigado muito bem então pensamos aqui o seguinte em começar com a florance pode ser florance lembrando como quiserem mas pode inverter também se os outros querem falar antes eu não me importo olha a nossa sugestão pode ser você ou ferrar começando para que vocês falem mais é uma sugestão do Josué não vou deixar o Ferrati falar primeiro vocês estão trazendo elementos super importantes eu vou começar já com a primeira pergunta algo entre 10 e 15 minutos pode ser não preciso de tanto não eu acho que eu usei todo o meu tempo então agora vou ser um pouco mais breve eu achei a primeira pergunta muito pertinente porque isso nós temos exatamente o problema que nós temos da representação tanto do partido de link como na Alemanha como um todo deixa eu explicar existe a migração dos trabalhadores os trabalhadores convidados dos anos 60 e 70 da Turquia Itália da Grécia da ex-Yugoslávia nos anos 70 já teve um movimento que a partir desses grupos de migrantes falaram assim nós queremos também ter o direito de votar especialmente nas eleições municipais e agora sei lá quase 50 60 anos depois quase 60 anos depois nós continuamos discutindo sobre o direito dessas pessoas que já vivem desde sempre quase na Alemanha para votar ou seja como eles ainda não tem direito a voto eles não tem como influenciar a política mas é uma política que vai influenciar a vida deles então nesse contexto as pessoas não se sentem representadas elas pensam ué a gente está aqui lutando pelos nossos direitos e a política não nos vê por que não nos vê porque nós não temos voz porque a política faz só a política para ela conseguindo votos e o que nós dentro da Linke estamos fazendo nós queremos criar visibilidade em Berlim por exemplo nós tivemos uma luta 30% de migrantes que nós temos em Berlim somente 10% estão representados na lista do partido de Linke então os primeiros 10 uma colega da Turquia e eu também como parlamentar curto mas isso foi um sucesso já foi um sucesso os passos são minúsculos mas eu acho que colocando as pessoas das comunidades colocando pessoas que falam a sua língua que podem falar com as pessoas em sua língua com isso nós vamos conseguir convencer as pessoas que essa política vai ouvi-los eu sei exatamente o que meus primos minhas primas passam quando estão a caminho da escola todo o racismo quais as lutas que eles travam por exemplo um tema importante é o movimento climático em 2020 eu aderi e eles falaram gente Ferrat você é antirracista você é militante por que que esse movimento climático é branco porque isso tem a ver com as pessoas no sul global temos que falar de pessoas de cor pessoas pretas que sofrem e nós fizemos a causa eu falo mas você aqui está falando com pessoas na Alemanha e está explicando daqui a 50 anos o mundo vai acabar a África está quente mas as pessoas aqui na Alemanha tem outros problemas eles tem medo de atravessar a rua porque tem a polícia lá que vai controlar a pessoa tem medo de perder emprego a pessoa tem medo de não ter onde morar e de não conseguir sustentar os seus filhos eu acho que nós temos que olhar para as pessoas onde eles têm os seus problemas problemas sociais problemas que todos têm além disso todos os problemas que tem ainda como pessoas individuais porque sofrem com racismo se a gente não conseguir resolver esses problemas essas pessoas não vão lutar por outros problemas e eu falei sobre também essa campanha dos apartamentos nós juntamos assinaturas para conseguir um plebiscito e esse plebiscito devia desapropriar as grandes empreiteiras com mais de 3 mil apartamentos e aí a ideia a exigência populista foi desapropriação mas claro nós queríamos que esses apartamentos voltassem ao poder do Estado do governo 59% estavam a favor mas essa campanha foi uma campanha que no começo a gente criou grupos para os determinados bairros dentro desses bairros tinham grupos que visitavam as pessoas em todas as ruas batiam nas portas conversavam com as pessoas porque as pessoas simplesmente não tem mais dinheiro para pagar o aluguel e como os aluguéis estão cada vez mais caros também Berlim já não tem mais controle e quem tem o controle são as grandes empreendedoras imobiliárias e o objetivo era que o governo tivesse mais influência nos aluguéis nós tentamos fazer isso como partido link na coalizão fazendo um teto de aluguel mas aí teve uma sentença nós como coalizão política não tínhamos o direito de fazer um teto de aluguel só para Berlim isso na verdade era uma decisão que cabia era uma competência do governo federal e a gente falou assim bom se a gente não pode fazer essa lei então vamos ver se o povo num plebiscito não consegue decidir isso para conseguir uma moradia digna para cada um porque os aluguéis influenciam e já estão comprometendo o aluguel compromete 50% da renda e quando a cidade de Berlim era dividida era uma cidade muito barata e depois da queda do muro muitas pessoas que conheciam o aluguel alto pessoas vinham de Londres de Paris e para eles não tinha problema nenhum pagar 2 mil euros e a gente nunca pagou mais que 500 euros com isso aconteceu todo esse processo de gentrificação empurrando as pessoas de baixa renda para fora então com isso agora a ideia foi as pessoas queriam criar um centro da cidade como em Paris em Londres onde o centro era muito caro e as pessoas mais pobres teriam que migrar para as redondezas quando eu falo sobre isso eu tento sempre explicar estamos sempre falando sobre divisão e domínio mas eu acho que isso tem um papel fundamental a política dominante tenta fragmentar as lutas de esquerda e a gente não consegue se agregar mais eu vejo o grupo antirracista o grupo antifascista e eles já não se entendem quando estamos conversando sobre Israel e Palestina e aí estão brigados temos as pessoas que cuidam das lutas trabalhistas estamos pensando em enfermeiros enfermeiras juntar todos esses grupos agregar os grupos eu acho que esse é o desafio da esquerda porque o problema é básico nós queremos um sistema onde as pessoas a natureza os animais são explorados para os lucros de alguns poucos e aí nós temos que ver quais são os conceitos o que nós podemos usar para juntar as lutas eu falei sobre um exemplo teve um conceito onde o movimento climático juntou com lutas trabalhistas para condições de trabalho de motoristas de ônibus e do transporte público a ideia é nós vamos viajar juntos ou seja melhorando as condições de trabalho para os motoristas do transporte público nós vamos ter mais funcionários com isso nós vamos ter mais ônibus e mais transporte público e tendo mais transporte público as pessoas usam mais e com isso a gente ajuda o clima quer dizer é um processo muito longo mas começou com o fato de que o movimento climático juntou-se as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do transporte público bom sobre a perspectiva política você gostaria de saber Jorge a particularidade aqui é a esquerda fala temos planos de deportação agora já não fala mais em deportação é remigração mas o fato é esses planos já foram aceitos e colocados em prática pela democracia pelos verdes pelos democratas liberais quer dizer eu não sei nem o que vai mudar a hora que a direita chegar no governo eles vão colocar isso em prática com violência vão matar as pessoas mas é a mesma coisa a política eles tiram as pessoas à noite da cama e mandam eles de volta para o Irã onde eles vão para a prisão eles estão querendo mandar as pessoas de volta para a Síria e para o Afeganistão nas mãos do Talibã assim isso não é não faz sentido isso não é o sentido do asilo político o asilo político na Alemanha tem a sua origem nas experiências do holocausto a sociedade alemã tem a responsabilidade em acolher as pessoas que fogem por motivos políticos nós não fazemos isso porque as pessoas não se encaixam na estrutura de poder por isso tenta-se colocar em prática isso funcionou nos anos 90 os da direita não entravam mais no parlamento mas rapidamente sobre o holocausto vocês certamente sabem que a imagem da Alemanha em todo esse conflito palestino solidariedade com Israel direitos humanos são esquecidos eu sempre falo gente isso na verdade é uma ideologia estatal a Alemanha baseada na sua história tem uma obrigação que os coloca acima dos direitos humanos mas no nazismo 500 mil Sinti e Roma esses ciganos foram mortos e eles são deportados quer dizer de repente ninguém se sente obrigado com essa população que também sofreu no holocausto ou seja a política do governo é realmente sempre guiada pelos seus próprios interesses políticos os interesses econômicos também não é o único ponto obviamente a responsabilidade histórica tem o seu papel mas quando nós falamos na política de deportação nós vemos isso vou falar sobre economia economia na Alemanha foi água abaixo como em todos os lugares do mundo após a Covid meu pai velho comunista falou assim olha você vai ver quando a economia está ruim a gente começa a achar outros problemas e de repente a gente está vendo tem uma guerra aqui uma guerra aqui mas o fato dos caixas estarem vazios ninguém fala nós agora temos cortes orçamentários no momento em Berlim e vai ser cortado mais ainda e Berlim vai ser bem semelhante nós tivemos a secretária de Estado aqui porque o ministro do trabalho não está vindo para o Brasil porque eles estão com debates orçamentários e estão com cortes orçamentários então se a gente compara a economia pública a economia privada ou também a economia pequena pequena economia pequenas microempresas a gente pode ver claramente quantas microempresas tiveram que fechar durante a pandemia do Covid eu acho que aqui no Brasil não é diferente pessoas perderam seus empregos mas muitas pessoas também autônomas perderam o seu trabalho porque não funcionava mais eu acho que esse é o ponto central porque falta dinheiro nos caixas as pessoas não têm trabalho as pessoas não trabalham não podem pagar imposto ao mesmo tempo nós ainda temos na Alemanha um sistema social que dá uma ou outra ajuda para as pessoas mesmo apesar dos cortes que nós estamos sofrendo então as despesas aumentaram e com isso cada vez mais o sistema capitalista entrou em crise isso já ajuda a direita porque quanto pior a situação das pessoas eles votam na AFD isso até um deputado do AFD falou ele falou assim quanto pior a situação na Alemanha melhor para a gente do AFD quer dizer essa realmente deixou bem claro a direção da política da direita o que eu esqueci aqui agora deixa eu voltar rapidamente você falou sobre Maximilian K ele é o principal candidato do AFD na Europa ele também era muito a direita muito mais do que aceitável pela extrema direita francesa então nós na Alemanha temos os neo-nazistas que estão bem tentando repetir tudo aquilo que já na história foi fracassou no passado contra isso nós precisamos de amplas associações contra a direita contra candidatos à direita mas não somente dos partidos mas temos que levar a bordo também os movimentos sociais nas ruas até conservadores todos os partidos democráticos mas o que é importante nessas alianças nós precisamos ter também espaço para crítica aos atores então nós como esquerda temos que falar olha mesmo que a gente está indo com vocês para as ruas com vocês que são conservadores vocês são o motivo temos que olhar também aonde racismo e neoliberalismo está ajudando os partidos da direita ah mas um aspecto a direita não tem essa força de mobilização uma vez teve uma um assassinato que um imigrante matou uma pessoa eles até encontram uma mobilização pontual mas é muito pontual eles conseguem uma mobilização mais ou menos boa nos seus distritos mas em Berlim tem muito protesto contra e aí na verdade eles também desistem rapidamente dessa situação muito obrigado ferrar passo a companheira florance tudo bem eu escutei eu consigo entender tudo o alemão ferrante só para te falar eu não consigo falar mas eu consigo entender então eu primeiro queria reagir a fala do Josué eu achei ela boa entusiasmadora mas eu assim eu não sei se eu tenho o mesmo optimismo vamos dizer assim agora eu uma coisa que para mim é importante que eu não ressaltei era que de fato a única saída de combate à extrema direita é o fortalecimento de um programa de esquerda radical isso é a base e em poucas palavras a esquerda precisa entrar numa radicalidade política real em vez de tentar voltar aproximar-se a uma dimensão de centro que é o fim da sua credibilidade eu acho que a única credibilidade política que nós temos é a nossa radicalidade em reação à radicalidade da extrema direita nós precisamos responder com a radicalidade do internacionalismo do feminismo da ecologia dos direitos sociais ampliados etc da coletividade do bem-estar etc isso inclusive é uma das respostas francesas atual o Jorge até comentou nós ganhamos fazendo aquele cordão que tivemos que fazer mas porque a gente conseguiu uma proposta radical e eu acho que a esquerda francesa se mantém também sem merecer as esquerdas dos outros países mas a França é talvez com a Espanha onde ela conseguiu governar recentemente mas a nossa esquerda a esquerda francesa é uma esquerda forte nós conseguimos 20% nas eleições presidenciais e é também uma das grandes resistências eu acho que alguém falou da abstenção eu só queria ressaltar sobre a questão da abstenção eu sei que no Brasil talvez não se marca nessas mesmas coisas porque a voto obrigatório na França o voto não é obrigatório e a participação popular tem nas eleições tem reduzido cada ano e por tanto tempo a gente achava que as pessoas que não votavam se elas votariam elas votariam para a esquerda essa eleição comprovou de 2004 que não era bem assim alguns de fato votaram para a nova frente popular mas uma grande parte também foi para a extrema direita então isso é um dos elementos importantes e eu diria um pouco também dialogando com os desafios gerais que o Josué colocou que um dos problemas mundiais que nós temos grandes difíceis é que o poder é sempre menos nas mãos dos estados e dos partidos que pretendem governarem e quando os partidos chegam ao governo dos estados sua capacidade de atuação é limitada pelo fato que o nosso mundo globalizado é sempre mais governado por poderes privados e nesse sentido a própria credibilidade do voto se torna uma opção isso é um dos grandes combates que nós temos e não é tão simples porque mesmo a esquerda chegando no poder eleitoral de estado ela não consegue resolver isso tudo então isso ainda é uma grande reflexão eu queria dialogar com as perguntas primeiro talvez responder a Ellen a França com uma cultura laica não tem grande participação das igrejas na vida política apesar talvez tradicionalmente aquela que mais participou foi a igreja católica um pouco em subfundo com seja na direita que na 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 extrema direita mas não enquanto igreja né mas as igrejas pentecostal estão chegando eu tenho a felicidade de morar não sei se é porque eu estou com saudade do Brasil ao lado de uma sede da igreja universal onde eu moro em Paris então ela está sendo muito frequentada por pessoas principalmente de origem africana dos caribes e eu não tenho dúvida que não agora mas aqui algumas décadas essas igrejas terão um papel ampliado mas por enquanto não é assim e sobre a questão do estado talvez seja uma peculiaridade francesa mas não existe de maneira tão escrachada como aconteceu no Brasil com essa crítica ao assistencialismo essa negação do papel do estado na França e todas as partes de alguma forma as correntes políticas de alguma forma dialogam com uma maneira com a qual o estado deveria atuar e o papel do estado na sua atuação inclusive os próprios auxílios sociais mesmo eles sendo reduzidos por governo da direita eles não são negados eles não ninguém nega a importância dos auxílios sociais eles vão procurar reduzí-los criar condições dificultar o acesso mas não dessa forma então é uma peculiaridade que vale a pena ser pautada sobre a questão dos movimentos populares eu concordo totalmente com a fala da Catarina e eu acho que o Ferrat também comentou essa importância dessas convergências nós tivemos na França recentemente várias mobilizações que comprovaram isso seja os coletes amarelos que foi uma mobilização bem peculiar que veio assim de uma forma de base sem organização mas que conseguiu sua força seja a própria mobilização das aposentadorias onde diversos setores da sociedade conseguiram se organizar isso realmente foi muito forte e aí vem todos os movimentos climáticos que também criam uma forma de desobediência civil uma outra cultura política mais incisiva na capacidade de crítica das ações do governo isso é com certeza a saída uma das saídas a mobilização as perguntas sobre a uma coisa sobre a economia eu acho que o Ferrati também comentou nós estamos na crise então não tem como fazer a avaliação positiva da economia com o governo eu acho que nunca foi pautado nessa forma eu acho que inclusive às vezes o mais danos você faz na economia mais eles gostam de você em alguns aspectos então eu acho interessante essa análise e ver que no contexto nosso a situação ela é um pouco distinta né eu acho que não é esse o o o o fator mas mais para nós uma visão de talvez de valores políticos de mundo de dimensões mas a dimensão cultural na França eu acho que ela tem um grande uma grande importância sobre as duas perguntas do Jorge e do Daniel em relação ao contexto francês eu estou feliz porque antes eu achava que quando é uma piada mas morando no Brasil a gente lutou lá no Brasil e o golpe o impeachment o Bolsonaro eu falava que política brasileira não era para iniciante né mas agora morando na França eu estou feliz porque eu acho que eu tenho um pequeno ganho assim nessa peculiaridade de devolver para vocês um pouco menos mesmo que seja por algumas semanas essa esse brilho político né que não é fácil conquistar né porque o nível brasileiro era bem alto mas de fato é uma situação política difícil eu acho que nós estamos quase no status quo em termos de poder do Macron ele conseguiu se sair bem dessa situação mas foi um ganho positivo eu diria em dois aspectos primeiro em termos moral assim nós nunca imaginando entrando nossa eu falo no front popular eu talvez não falei mas eu militei fui quadro por vários anos no movimento da França Sumise do partido de esquerda hoje eu estou um pouquinho mais eu não tenho mais responsabilidades políticas mas eu continuo acompanhando então esse nós ele é desse campo político a gente entrou nessa disputa eleitoral achando que a gente ia perder e nós não perdemos isso é um grande ganho na nossa capacidade de convicção e de mobilização de organização a mobilização foi incrível a participação da sociedade civil chegou a uns níveis que nunca tinha atingido dessa forma isso é uma grande grande experiência e nós conseguimos conquistar a unidade a escolha do nome do Lucy Castez talvez vocês acompanharam é o terceiro nome foram apresentados dois nomes antes de duas outras mulheres gostei deles terem proposto três mulheres e as duas antes elas não elas se desistiram porque elas nunca conseguiram conquistar um consenso e nesse momento o consenso interno de todas as frações principalmente uma divergência entre o Partido Socialista que é o social-democrata que tem mais tendência a se aproximar do macronismo eles inclusive de alguma forma já formalizaram que eles poderiam estar dispostos a governar com os macronistas e as outras partes principalmente a parte da função sumis que mantém aquele bloco programático radical e o fato da gente ter conseguido mesmo depois de duas semanas o nome da Lucie Castedes é uma boa notícia porque ela pode sinalizar que o novo fronte popular vai querer se manter e isso é muito importante porque o grande desafio vai ser esse é a segunda vez que a eleição que a esquerda se une numa eleição e que depois de seis meses implode eu falo que a união das esquerdas é igual os fenômenos astrológicos a gente fica fascinados mas dura muito pouco é igual quando passa uma cometa uma estrela cadente a gente fica ali depois ela já sumiu e é um pouco a situação então talvez pelo fato de ter se unido pelo nome da Lucie Castedes que com certeza não vai conseguir governar é porque o Macron não vai escolher ela mas ela constrói uma consolidação política para o fronte popular que é a condição mínima necessária se a esquerda quiser continuar conquistar credibilidade para a frente quem é Lucie Castedes ela é uma mulher jovem acho que ela tem 37 anos ela é uma uma funcionária servidora política de alto escalão ela chegou a ter papel importante numa num no setor das finanças em termos de luta contra a corrupção e recentemente ela criou um coletivo muito importante de funcionários de alto escalão que denuncia a destruição do serviço público na França eles têm denunciado como que o Estado gasta milhões bilhões pagando os gabinetes privados para fazer consultorias externas sendo que eles estão demitindo funcionários e essa é uma discussão ela hoje ela representa a sociedade civil ela não teve atuação política é interessante também esse perfil e ela está disposta a manter essa linha política que a gente pede de não querer fazer alianças e de entrar com as pautas devidas do programa eu tenho uma crítica pessoal à atuação eu pretendo inclusive defendê-las nos próximos dias é que eu estou achando o novo fronte popular muito brando nessa situação ou seja eles nominaram a Lucia Castez duas horas depois o Macron falou que ele não estava nem aí com ela e acabou e agora está todo mundo na nova frente popular reclamando que o Macron não respeita etc e eu pessoalmente acho que a Lucia Castez deveria criar o seu governo de maneira paralela mesmo que seja de maneira simbólica nominar seus ministros e começar a avançar com uma pauta política muito mais acirrada para manter politicamente esse espaço político da realidade que o novo fronte popular representa nós estamos estando no período dos Jogos Olímpicos que vai ser uma nós não vamos poder falar mais de política então a única maneira da gente manter agora politicamente o espaço é isso mas eu não estou aqui para falar tanto assim da França eu acho que o meu tempo passou eu só queria falar uma última coisa sobre os grupos políticos no parlamento europeu hoje são três grupos da extrema direita no parlamento europeu antes tinha dois e é interessante quem está com quem o Rassemblement Nacional está com o Orbán da Hungaria eles não estão com a Itália também há uma divergência política a Meloni está com o Zemur que é o nosso outro fascistinho que de fato está com mais dimensão fascista ainda e eu acho e aí o terceiro é o partido criado quando depois da saída da AFD e eu acho que uma das coisas que pode ter ajudado a pauta do Rassemblement Nacional é seriam possíveis relações com a Rússia eu acho que o Rassemblement Nacional tem tido muitos problemas com as suas ligações com a Rússia que causa muito danos para a imagem deles e eu acho que foi uma maneira de destacar um pouco e de fingir que eles não têm tanto essas ligações mas é uma hipótese que eu tenho eu acredito na importância dessas divergências políticas a gente viu isso inclusive agora na França entre Zemur e Le Pen porém eu acho que em termos de dimensão política e divisões ideológicas as decisões irão sempre no mesmo lugar então é uma divergência vamos dizer tática talvez e eu acho que eu já falei demais né muito obrigado companheira Florence e só pra antes de passar aqui pro Josué entendi que você falou alguma coisa parecida com governo paralelo teve alguma coisa assim ela falou falei falei porque me lembra bom nós aqui nos lembramos muito dos governos paralelos do Lula que tiveram um papel enorme em construir alternativa e lembro também que o Ferrar falou da caravana da cidadania que teve um papel também imenso em tornar conhecido o nosso programa no Brasil obviamente a gente fica muito satisfeito de lembrar esses momentos da história da esquerda do PT e da esquerda no Brasil passa então o companheiro Josué Medeiros bom gente eu vou falar um pouquinho porque eu acho que era isso o sentido das perguntas era mais ouvir Florence e Ferrat para para a gente entender melhor e menos esse panorama geral que eu fiz que a gente vai ter inclusive outros momentos do card para fazer então rapidinho das perguntas que eu acho que eu posso opinar eu vejo dois blocos de pergunta uma que focou na questão da economia papel da economia nas eleições e outra que Catarina Gil Helen colocaram dessa questão da mobilização e da representatividade dos movimentos populares do movimento negro do movimento feminista eu acho que a gente vai ter uma resposta para isso em outubro aqui no Brasil e em novembro nos Estados Unidos começando pelos Estados Unidos a Kamala já representa essa representatividade então ela já entra com essa potência algumas análises sobre a eleição lá dizem que o Trump dizem que o Trump está apostando muito no voto negro e o Biden estava começando a perder esse voto e a Kamala recupera esse voto então isso já mostra a importância desse ponto e a questão da economia é um pouco acho que o Daniel falou o Jorge também os índices lá são bons então se isso eu acho que sim vai vencer a guerra cultural você tem ali uma parcela do eleitorado republicano que não importa mas você tem os eleitores independentes são esses que vão se mobilizar no final então a gente vai poder medir isso e aqui no Brasil também porque a gente não vai vencer as eleições por exemplo aqui em São Paulo sem que o presidente Lula esteja bem avaliado então essa melhora na avaliação recente foi muito muito importante era algo que a gente já esperava a gente que está vendo pesquisa porque entrega de governo demora então vocês devem ter visto que ontem saiu o novo mapa da fome no Brasil com uma melhora significativa então é esse tipo de coisa que começa mesmo a dar fruto agora segundo semestre do segundo ano de governo minha casa minha vida então tem muitas obras do PAC muita coisa e do ponto de vista da conexão representatividade movimentos sociais também porque o Guilherme já se comprometeu a metade do eleitorado do secretariado ser feminino para poder ativar essa mobilização das mulheres que tem feito diferença nas eleições brasileiras e propostas concretas também que vão nesse sentido de articular a economia popular por exemplo com a economia da cidade então a gente vai ter um teste eu acho que de novo com esperança que a gente vai ter vamos fazer esse debate aqui depois dessas duas eleições porque esse debate Floriança a gente combinou acompanhando as eleições da França aproveitando que a Fundação Rosa Luxemburgo estava com a presença do Ferati aqui com a gente então a gente combinou podia ter sido dois separados mas a gente fez questão de juntar pela expectativa que a gente está com o processo de vocês e com o processo alemão para uma outra chave que a fala do Ferati foi bem importante para a gente entender mais então quem sabe a gente não faz outro painel desse depois das eleições municipais e das eleições dos Estados Unidos para ver como é que essas questões foram respondidas mas eu estou avaliando positivamente ambas a economia vai fazer diferença e a representatividade a conexão com os movimentos sociais também como Catarina e Gil trouxeram bom com isso encerramos o nosso ciclo de quatro debates o primeiro foi sobre Estados Unidos segundo América Latina terceiro Brasil e agora Europa como um com um excelente debate e nós vamos nos dedicar nesse período próximo até as eleições a ganhar votos para a esquerda para confirmar o mais positivamente essas expectativas e essa e essa visão nós vamos na linha de confirmar o otimismo do Josué vai ser a nossa bandeira eleger o bônus e eleger uma bancada forte de prefeitas e prefeitos no Brasil inteiro vereadores vereadoras nós temos que superar um gap que é um potencial enorme como o Pera tinha falado nas lutas nas expectativas sociais nas ideias nas grandes bandeiras há uma aprovação imensa e na hora do voto uma distância enorme aqui também nós vemos isso há simpatias enormes para as bandeiras de justiça de liberdade de igualdade e uma diferença um diferencial entre isso e o voto tem a ver com o sistema brasileiro de lista nominal se vota não por partido mas por pessoa e certamente com outros fatores aqui ainda enfrentamos a compra de votos poder poder do dinheiro nas eleições não deve ser só no Brasil o problema da abstenção que a Florence mencionou e que também existe mesmo com voto obrigatório aqui enfim há N fatores a ser vencidos então nós temos um espaço enorme de conquista e as eleições são mesmo são nós entendemos assim há muito tempo um momento de lutar pela hegemonia política isso está posto é uma enorme possibilidade histórica então muito obrigado a todas e todos